A ampliação do programa Ganhando o Mundo foi anunciada pelo governador Carlos Massa Ratinho Jr. em Foz do Iguaçu durante o seminário dos diretores com foco na aprendizagem, que reuniu 2 mil profissionais da educação de toda a rede estadual. A ideia é que os gestores embarquem a partir de agosto para fazerem capacitações voltadas à gestão escolar em instituições chilenas. O Chile é uma referência em avaliação e acompanhamento dos nossos professores. Então esses diretores vão passar um mês, duas semanas, um mês, dependendo do programa que ele vai participar, onde eles vão ficar realizando esse intercâmbio. Ele começa antes, primeiro uma imersão com a instituição, com a universidade, depois ele vai em loco e depois ele volta e tem o acompanhamento da implementação daquilo que ele aprendeu no país lá fora. O programa Ganhando o Mundo para os estudantes já é incrível. Eu acho que agora para os professores e para os diretores, ele vai dar um estímulo e um reconhecimento para todo o nosso trabalho e também aumentar a nossa capacidade de fazer melhoria na educação. Dentro dessa perspectiva do Ganhando o Mundo, quando chega até nós como educadores, diretores, professores, é grandioso e valoriza muito a questão do profissional e eu acho que estimula muito ele a cada vez mais crescer, buscar conhecimento. Afinal de contas, nós temos que estar em constante movimento de aprendizagem. E quando você aprende mais, você também ensina mais. O programa Ganhando o Mundo já enviou centenas de estudantes, professores e pedagogos para diversos países em busca de conhecimento. É um projeto que virou uma referência nacional. Nós estamos agora com mais, em torno de mil alunos, na Austrália, no Canadá, nos Estados Unidos, na Inglaterra, Nova Zelândia, fazendo intercâmbio. Os melhores alunos do Estado, o Estado paga para eles poderem fazer seis meses de estudo nesses países de primeiro mundo. É um projeto maravilhoso.